Oi povo, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo que hoje eu vim falar pra vocês sobre a minha loja online Hoje eu vim falar um pouco pra vocês como você pode ter o seu próprio negócio online e pode dar muito certo E aí você vai ser o dono do seu próprio negócio Mas não é assim só maravilha não, tá? Espera aí que eu vou contar tudo pra vocês Bom gente, primeiramente eu vim fazer esse vídeo porque muitas de vocês me pediram Tanto nas lives quanto em comentários direct também no Instagram Pra mim falar um pouco como é ter uma loja online, como que eu comecei uma loja online Porque muita gente tem esse sonho de ter o próprio negócio Mas não sabe por onde começar ou tem medo de começar e não dar certo Então eu vim aqui nesse vídeo, nesse primeiro vídeo Falar pra vocês como que eu criei a minha loja online, que é a Garota Estilosa Pra quem não conhece eu vou deixar o link aqui E atualmente eu estou com três lojas online É fácil? Não gente, é muito difícil Tem vezes que eu acho que eu nem dou conta Mas eu estou com a Garota Estilosa, que é uma loja de roupa feminina Moda em geral Tô com uma loja chamada Saia Fofa Que também é uma loja de moda feminina evangélica Somente tem roupas evangélicas E eu tenho uma loja de roupa infantil Que é a Infantil Fashion Que tem roupas lá pra bebês Tipo de zero Até no máximo crianças de sete, oito anos Mas essas duas últimas lojas Que é a Saia Fofa e a Infantil Fashion São lojinhas novas que eu estou criando Então elas ainda estão bem no comecinho A Garota Estilosa que eu vou contar a história A Garota Estilosa é que eu vou contar a história Pra vocês agora De como eu entrei nesse mundo de loja online E se vocês gostarem desse vídeo Eu trago outros vídeos Eu vou trazer até o Diego nos próximos vídeos Pra estar dando dicas pra vocês De o que vocês devem fazer Pra ter uma loja online de sucesso Não que a minha loja, gente, seja uma super loja de sucesso Uhul, tamo bombando Não, a gente ainda está engatinhando Mas eu acho que com os erros que a gente teve A gente pode ajudar vocês A vocês não cometerem esses erros E aí sua loja vai decolar um pouco mais rápido, tá bom? Então eu vou contar pra vocês um pouquinho Sobre a Garota Estilosa bem resumido Pro vídeo não ficar muito longo Bom, gente No ano de 2013 Eu fazia faculdade de jornalismo E eu achava que era isso que eu queria fazer na minha vida Eu queria ser jornalista Só que daí eu fiz dois estágios na área E eu descobri que não era isso que eu queria fazer da minha vida Então eu simplesmente tranquei a faculdade Faltando apenas um ano e meio para terminar Sim, eu não queria mais fazer jornalismo E eu saí dos estágios que eu fazia E resolvi ficar em casa E decidir o que eu ia fazer E aí eu sempre gostei muito de moda Sempre fui muito ligada nessa coisa de moda De tendência e tudo mais E uma coisa que eu gostava muito Era de roupas da China Sabe esses sites AliExpress, eBay e tudo mais? Eu era louca E eu já tinha comprado algumas roupas nessas lojas Apesar de que demora No máximo, assim Uns 3, 4 meses para chegar Mas eu já tinha comprado coisas E eu achava incrível Porque eu achava o preço sensacional Foi aí que eu tive a ideia Por que não comprar essas roupas da China E revender para as meninas aqui no Brasil? Então como primeiro teste O que eu fiz? Eu peguei uma foto de um vestido Se eu achar essa foto Gente, mas aqui eu não vou achar Porque já tem mais de 4 anos Eu ia colocar para vocês verem Mas eu com certeza não vou achar Mas daí eu peguei uma foto de um vestido Lá lindo e maravilhoso que eu vi E o preço dele era incrível E aí eu joguei tipo assim O dobro do valor Só para me ganhar Para ver se ia dar certo E aí eu fui e postei no meu Facebook pessoal Gente, não deu coisa de 20 minutos Já tinham as 5 meninas querendo o vestido Só que daí quando a gente fala Que é da China Que vai demorar para chegar e tudo mais As meninas desistiram E aí só duas meninas mesmo assim Quiseram o vestido E aí o que aconteceu? Eu precisava de um cartão Para poder comprar o vestido E eu não tinha cartão de crédito nessa época Aí eu pedi para minha irmã Karina Me emprestar o cartão dela Para me fazer a compra do vestido E quando o vestido chegasse e tal Eu pagava para ela E eu vendesse e eu pagava Aí minha irmã me emprestou e eu fiz E aí surgiu a primeira venda Da garota estilosa E foi isso que eu comecei a fazer Gente, eu comecei a pegar fotos dos sites da China Postar no meu Facebook pessoal E comecei a vender roupas da China Mas assim, não comecei a vender um monte não, tá? Porque mesmo sendo bem barato Quando a gente fala que vai demorar No mínimo 30 dias para chegar O povo desanima, né? Então eu comecei a vender uma pecinha ali E uma pecinha aqui Aí foi aí que eu tive a ideia De fechar uma parceria com a minha irmã Já que a minha irmã tinha o cartão E eu fazia as publicações Eu falei para ela assim O que você acha da gente abrir uma loja online juntas? E aí a gente criou um nome bem legal E tudo mais E aí minha irmã topou E aí a gente começou a pesquisar nomes E daí surgiu a garota estilosa Nisso eu aprendi a fazer uma fanpage no Facebook Aí eu fiz a fanpage E aí eu postava na fanpage E postava lá no Instagram E aí conforme as vendas foram aumentando Ou no Instagram não, gente No Facebook Nessa época não tinha Instagram não Aí as vendas foram aumentando E o que eu fiz? Resolvi criar uma loja online E eu não tinha noção De como fazer uma loja online Eu sabia que tinha gente que faz Mas eles cobravam maior grana para fazer E eu estava começando, né gente? Eu não tinha dinheiro para pagar Para fazer uma loja online Foi aí que eu fui pesquisando, pesquisando Estudando de madrugada Fazia, errava Eu em duas semanas consegui criar minha loja online Sim, gente, eu fiz tudo sozinha Eu criei conta no Paypal Eu certifiquei Eu criei foto Eu fiz banner Eu aprendi a criar banner Eu aprendi a criar anúncio Eu aprendi a fazer tudo Mas assim, gente Eu ficava a madrugada inteira Pesquisando, estudando Fazia, errava E acertava Então uma coisa que você precisa saber Se você quer ter loja online Não é fácil E você tem que estudar muito Você tem que pesquisar muito Não pensa que é tudo de mão beijada A não ser que você queira já embolsar uma grana E pagar para alguém Aí a pessoa já vai te entregar tudo pronto Mas mesmo assim É uma grana que vai sair do seu bolso Eu acho que de início Para quem quer ter um negócio online Não é isso, né? Você quer economizar ao máximo Para o seu negócio dar certo Bom, gente Foi assim E aí as vendas começaram a dar certo A dar certo A dar certo E aí eu divulgava no Facebook E vendia Com o passar do tempo Mais ou menos Quando eu tinha Uns oito meses de loja Não sei Alguma coisa assim O meu marido Que hoje é meu marido Diego Ele era meu noivo E aí o Diego Ele trabalhava Ele era auxiliar contábil E ele já estava querendo sair da empresa Porque ele não gostava também Do que ele fazia E só que ele queria fazer alguma coisa Que ele gostasse e tal E o Diego sempre gostou Dessa coisa de empreender E foi aí que o Diego Virou para mim E fez a proposta Mô, o que você acha De eu investir na sua loja Na garota estilosa Com dinheiro, né? Eu vou sair da empresa Eu invisto o dinheiro E a gente começa a ter peças A pronta entrega Porque a gente perdia muita venda Gente, por causa disso Porque como demorava Trinta dias para chegar A galera não queria esperar Eles queriam a peça Para usar no final de semana E aí muita gente começou A pedir a pronta entrega Aí eu falei para o Diego Ah, beleza Só que tipo assim Mesmo que a gente peça da China Vai demorar ainda Trinta dias para chegar Então do mesmo jeito Vai demorar Aí ele falou Não, mas o que você acha Da gente começar A comprar peças aqui no Brasil E começar a vender A pronta entrega Tipo camelô mesmo, gente E aí eu falei Ah, beleza Aí eu fui Conversei com a Karina Que era a minha sócia Mas assim, gente Minha irmã era a minha sócia Só porque ela me prestava Cartão de crédito Mas aí como ela me prestava Cartão de crédito Eu dividia o lucro com ela, né Só que daí Quando o Diego quis entrar Na sociedade E ele ia entrar com dinheiro E tal E ele ia sair do emprego dele E nós dois Iamos começar a comprar roupa Aqui no Brasil Para revender Ele ia ser meu sócio Mais direto Porque minha irmã não Minha irmã Ela tinha o emprego dela E ela só me prestava O cartão mesmo E aí a gente conversou Com ela e tal E ela resolveu Tipo assim Ela virou para mim E falou Ah, mana Você que já faz tudo Você divulga Você cria as fotos Você vende Você entrega Você já faz tudo Então na verdade A loja é sua Não é minha Então Pode ficar com a loja Você e o Diego Aí eu e o Diego Fomos Ficamos com a loja O Diego saiu do emprego E a gente investiu Na garota estilosa A gente foi Comprou muita roupa Para pronta entrega E começamos a vender Vendemos primeiro Bastante como sacoleiros Mesmo A gente vendia Para as pessoas Que a gente conhecia E aí as pessoas Iam pagando Aos pouquinhos Para a gente Só que essa coisa De fiado Gente Dá muita dor De cabeça Sério Se tem uma dica Que eu posso dar Para vocês É Nunca vendam fiado Nunca Porque se a pessoa Tem dinheiro para comprar Ok O dinheiro O cartão Do contrário Não Até porque Se você criar Uma loja online Da loja online Passa cartão Gente Então a pessoa Não tem desculpa Para não pagar Então não venda o fiado Aí beleza Aí depois Aí conforme eu e o Diego Estavam vendendo muito Como sacoleiros Tipo assim As meninas Estavam comprando Pagando aos pouquinhos Outras já pagavam na hora A gente sentiu necessidade De ter uma loja E aí foi que o Diego Começou a pesquisar A pesquisar A pesquisar Lugares para alugar Só que todos os lugares Eram um pouco caros Nessa época né Isso era em volta De 2014 2015 Tá gente Foi aí Que o Diego Achou um box Sabe essas galerias Que tem box Então Aí a gente alugou Nosso primeiro box Que foi em Parelheiros Se alguém de Parelheiros Assistir esses vídeos Dá um oi aí A gente já teve um box aí Em Parelheiros Zona Sul de São Paulo E aí a gente ficou Nesse box Por mais ou menos Uns seis meses Só que gente Era uma galeria E nosso box Era no andar de cima Então ninguém ia lá Muito comprar Sabe Então Nesse meio tempo Que a gente tinha Esse box A gente resolveu Abrir uma outra loja Em outro bairro E aí era uma loja Grande e tal Só que era um bairro Que era pequeno Mas Essa loja de rua Vendia muito 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 mais Do que o box Então com o tempo A gente resolveu Fechar o box Que não dava lucro E resolvemos Ficar nessa loja Aí a gente ficou Só nessa loja Que era em outro bairro Que era no Jardim das Fontes Era né Na época E a gente ficou Nessa loja Por dois anos E a loja Vendia super bem E tal Tava andando Maravilhosamente Depois E só que nisso Gente Olha o que aconteceu Por isso que você Eu vou dar essas dicas Pra vocês Nos próximos vídeos Você tem que saber Muito bem Administrar as coisas O que que acontece Como a gente Abriu a loja física A gente não dava mais Conta da loja online Entendeu Era muito trabalho Tipo assim O certo era Eu colocar alguém Pra trabalhar Na minha loja física E continuar Mandando bala Na online Só que eu não tinha Capital Pra botar ninguém Na loja física Eu até tentei Mas gente É muito difícil Nossa Como é difícil Achar pessoa responsável Que queira trabalhar Tudo bonitinho É bem difícil Funcionário Hoje que eu tenho Meu negócio Eu posso falar Gente Funcionário É uma coisa complicada Eu tentei umas quatro Não deu certo não Mas bom Aí Enquanto a gente Tava com essa loja No Jardim das Fontes Que era o bairro Que nós tivemos Loja dois anos lá Foi maravilhoso Eu conheci muita gente Eu ainda tenho contato Com vários clientes De lá O que que a gente fez A gente abriu Uma outra loja Em outro bairro Porque Gente É muito bom Se você tiver condições Crie pontos Sabe assim Tenham lojas Porque O que você não vende Nenhuma Você vende Na outra Só que você tem Que saber também Que o trabalho É dobrado É muito trabalho E aí Com o tempo A gente abriu A terceira loja Ó Vamos voltar Eu tinha uma em parelheiros E uma no Jardim das Fontes Aí depois Eu fechei a de parelheiros E fiquei com a Da Jardim das Fontes E daí Eu resolvi abrir Mais uma Só que essa terceira loja Que eu abri Ela não deu certo Por quê? A gente não pesquisou direito E o bairro Onde a gente Resolveu abrir Era um bairro Meio morto Sabe assim Pra vendas Então essa loja Durou muito pouco tempo Nossa Eu acho que não durou Nem cinco meses E a gente fechou E aí a gente ficou Só com essa loja Do Jardim das Fontes E aí Eu ficava nessa loja Do Jardim das Fontes E o Diego Resolveu fazer Outros trâmites da loja Que eu vou contar Pra vocês Num próximo vídeo Que eu acho Que vocês vão gostar bastante E eu ficava Na loja física E o Diego Fazendo os outros trabalhos Da loja Só que daí A loja online Deu aquela estacionada Por quê gente? Eu não conseguia Manter o ritmo Da loja online E da loja física Então o que aconteceu? Eu tive que Decidir Qual que tava me dando Mais lucro A online Ou a física A física Gente É boa Loja física é boa Só que o que acontece Na loja física É você ficar preso Naquilo ali Você ficar preso Numa carga horária E você espera A cliente chegar Na loja online Já é diferente Por quê? Na loja online Você tá ali O tempo todo Buscando cliente Sabe? Ao mesmo tempo Que você tá buscando cliente Você não tá preso Em lugar nenhum Então ao mesmo tempo Que eu tô ali Buscando cliente Eu posso estar No meu fornecedor Buscando mercadoria Eu posso estar Lavando roupa Eu posso estar Arrumando a minha casa Eu posso estar No cabeleireiro Então a loja online É muito boa Por causa disso E aí Com o tempo A gente teve Alguns problemas Nessa minha loja física E a gente resolveu Fechar ela E desde o final De 2016 Eu só tenho Loja online E eu falo pra vocês Gente Foi a melhor coisa Que eu fiz Porque eu vendo Tanto quanto Na minha loja física Se não até mais Se brincar Eu vendo muito bem Na loja online Eu graças a Deus Por ter lojas físicas Também Eu criei uma cartela De clientes Muito grandes Que eu posso ensinar Pra vocês No próximo vídeo Como criar Uma cartela De clientes Então eu tenho Contato com elas Até hoje E elas são Minhas clientes Até hoje Então hoje Nós estamos No começo de 2018 E nós já começamos O ano muito bem Graças a essa cartela De clientes Que nós temos Há esses 4 Quase 5 anos Essa experiência De bagagem Que a gente teve A gente errou muito Gente A gente já perdeu Muito dinheiro Porque a gente Não sabia das coisas Porque assim Na nossa família Ninguém tem comércio Nem na minha Nem do Diego O Diego ainda tem A avó dele Que tem uma lanchonete Mas é um comércio Totalmente diferente Do nosso Que é de roupa Então A gente perdeu Muito dinheiro A gente quebrou Muita cara A gente fez Muita coisa errada Mas esses erros Foram muito bons Porque a gente Aprendeu muita coisa E hoje a gente Sente que a loja Tá caminhando certo Sabe assim Depois de 4 anos Agora ela tá começando A dar certinho Mas uma coisa Que eu posso adiantar Pra vocês É que Ter loja online É É muito bom Gente Sabe assim Você tem o seu O seu próprio dinheiro Você faz os seus horários E tudo mais Mas Ter loja online Não é trabalhar menos E não é menos cansativo Pelo contrário Você vai trabalhar mais Porque você Se você não trabalhar Você não tem dinheiro Certo E é uma responsabilidade Totalmente sua Então é diferente Daquela coisa De você ter um trabalho Um trabalho Que você tem um salário Que você vai Se você trabalhou ou não Seu salário tá ali A sua loja não Se você não trabalhar Você não tem dinheiro Então Tem todas essas coisas Tá bom Mas nesse vídeo Eu quis trazer pra vocês Só uma apresentação Falando um pouquinho Da minha loja De como eu comecei E tudo mais Porque muita gente Me pergunta Como que eu fiz Pra começar De onde que eu tirei ideia E tudo mais Então é isso É um vídeo de apresentação Eu espero que vocês Tenham gostado Tá bom Que eu tenha tirado Alguma dúvida de vocês E no próximo vídeo Que se vocês derem Bastante like Se inscrever aqui Nesse canal No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês O estoque de roupas Que eu tenho aqui Na minha casa Como eu montei Um estoque de roupas Na minha casa Como eu faço Pra atender clientes Como eu criei A minha cartela De clientes E como que eu tô Fazendo as coisas Eu vou tentar trazer Vídeos semanais Com tópicos Oito dicas Que você precisa saber Como que eu faço Pra enviar pelos correios Porque isso é uma dúvida Que muita gente Me pergunta também Mas e aí Como você faz Pra mandar pelo correio Agora eu já vi Que tem uma nova norma Nos correios E tudo mais Como que eu fiz Pra ter maquininha De cartão Tudo isso Eu vou tirando dúvidas Pra vocês Tá bom Se vocês tiverem Alguma dúvida Pode ir deixando Aqui nos comentários Porque eu vou respondendo Pra vocês E também eu vou juntando Essas perguntas Pra em breve Fazer um vídeo De perguntas e respostas Sobre ter um comércio online E essas dicas Que eu dei pra vocês Gente É sobre a minha loja de roupa Mas essa dica Que eu dei Pode se aplicar Pra qualquer tipo De comércio Que você queira ter online Tá? Qualquer um Qualquer um Eu digo online Porque hoje Eu estou trabalhando Mais no comércio online Mas é claro Que você pode aplicar Essas dicas Pra seu comércio físico Né? Mas eu Sou apaixonada Pelo comércio online Eu acho que É aquela coisa assim Que eu sempre falo Pra as pessoas Se eu soubesse Que era tão bom Eu tinha feito isso Desde que eu saí da escola Ou até mesmo na escola Mas é aquela coisa Tudo é permissão de Deus Então Deus Fez eu fazer jornalismo Que foi uma coisa Que eu amei Eu não me arrependo Tem gente que fala Nossa, mas você perdeu dinheiro Não, gente Porque conhecimento Nunca é demais Então o que eu aprendi Na faculdade de jornalismo Eu levo pra minha vida Pra minha loja Eu também uso muito Das aulas que eu aprendi Então é isso, gente Essa é a minha história Com a minha loja Que é a Garota Estilosa E ainda tem muita coisa Pra contar pra vocês Então se vocês querem Saber de mais dicas E saber como que eu faço Pra minha loja Tá dando certo É só você se inscrever Aqui no canal Dar um curtir pra mim E deixar suas perguntas Que eu vou responder vocês Com todo carinho Tá bom? Beijo Espero que esse vídeo Não tenha ficado gigante Não tenha ficado confuso E que eu tenha ajudado vocês Tá bom? Fiquem com Deus E até o vídeo da semana que vem Tchau